Quem de nós aqui não busca alta performance? E alta performance não é só você correr 100 metros em menos de 10 segundos. Você busca alta performance quando você quer ser um melhor pai, você busca alta performance quando você quer ter um treino melhor na academia, você busca alta performance quando você quer se tornar um profissional mais qualificado. Só que para isso a gente precisa estar concentrado, focado e ter atenção plena ao momento presente. E como a gente consegue melhorar o nosso foco, a nossa concentração naquelas tarefas que a gente quer performar? Essa preparação começa no pré-treino mental. E esse pré-treino mental a gente já conseguiu identificar em atletas de alta performance. Por exemplo, Rafael Nadal, Michael Phelps, são atletas que a gente percebe que se comportam de determinada maneira, padronizada, antes de entrarem naquele processo de enfrentamento, de competição, de combate. Por exemplo, Michael Phelps tem a rotina mental de colocar os fones de ouvido, colocar um hip-hop que ele gosta, se direcionar até a piscina, sentar, tirar a roupa, fazer o processo de aquecimento dele dentro d'água, depois voltar. Por que isso é importante? Por que isso faz com que o teu cérebro, depois de repetidas vezes, comece a entender num processo de hábito que você deflagra através de um gatilho, que nesse caso é a música. Depois desse gatilho vem uma rotina, que no caso dele é o aquecimento e também a competição. Logo em seguida vem a recompensa, que é não só o resultado disso tudo, que muitas vezes, e no caso do Phelps, foram inúmeras medalhas de ouro olímpicas, mas também todos aqueles benefícios que o exercício traz para ele. Dopamina, endorfina, serotonina, aquela sensação de bem-estar, de equilíbrio, de felicidade que essa cascata hormonal causa na gente quando a gente pratica exercício físico. Ao mesmo tempo, se você não é um atleta de alta performance, mas se o teu objetivo é só conseguir executar o treino com uma intensidade até baixa, mas se o teu objetivo é realmente conseguir colocar o exercício na tua rotina de vida, isso funciona da mesma maneira. Você pode ir se preparando alguns momentos antes de ir para a academia, de repente ouvindo aquela música que você gosta. Aqui na fábrica a gente usa uma técnica de respiração específica, que faz com que você, de novo, depois de inúmeras repetições, durante algum tempo, o teu cérebro entenda que logo após aquela respiração, ou aquela música, ou aquele alongamento, ou aquele aquecimento, você vai entrar no teu modo combate, no teu modo treino. Você está preparado, o teu corpo está preparado, ele já espera isso. Ele já sabe que isso vai acontecer, ele antecipa isso. E a recompensa vem logo em seguida, quando a gente fala do exercício de novo, com todos aqueles hormônios, aquele bem-estar, etc. A gente acabou de falar sobre o pré-treino mental, mas é muito importante para que você realmente tenha um alto desempenho, que você também consiga manter o teu foco, a tua concentração, a tua atenção no momento presente. Eu acho que isso está bem claro para todo mundo. Quanto mais focado, quanto mais concentrado você está em uma tarefa, melhor você vai desempenhá-la. Então, a gente tem algumas estratégias para que isso aconteça não só no exercício, mas também em outras atividades da tua vida, que é uma visualização. A gente vai fazer uma exposição imaginativa daquilo que você precisa executar para performar de maneira exponencial, de uma maneira realmente impactante. E como é que isso funciona? Você vai, com riqueza de detalhes, trazer todas aquelas informações e emoções que sejam relevantes para que você desempenhe uma atividade com excelência. Por exemplo, os nadadores, Michael Phelps, vou manter esse exemplo dele, ele imaginava, antes da prova começar, nesse processo imaginativo, todas as braçadas que ele daria. Ele sabia, inclusive, quantas braçadas ele iria dar. Me lembro de um episódio do Michael Phelps falando que ele nadava a final de uma Olimpíada e, nessa final, ele mergulhou na piscina. Assim que ele mergulhou, o óculos dele embaçou e entrou água. Ele disse que por um milésimo de segundo ele percebeu aquilo, mas ele estava tão condicionado a fazer sempre a mesma coisa com excelência que ele continuou nadando. Ele continuou nesse flow, nesse estado altíssimo de concentração. E isso fez com que ele, mais uma vez, conquistasse o ouro. Ele disse que deu a virada olímpica dessa prova. Sem enxergar, ele fez aquilo porque ele já sabia, o corpo dele já sabia quantas braçadas seriam necessárias para que ele desse essa virada. Esse é um exemplo claro de como a repetição, de como o condicionamento da mente vai influenciar nos teus resultados. A gente pode influenciá-la, influenciar os resultados positivamente ou negativamente. O que a gente vai trazer aqui são algumas ferramentas para que você possa influenciar positivamente os teus resultados em qualquer área da tua vida. Agora a gente vai trazer a Sabrina e ela vai fazer uma série de uma forma quase que aleatória. Eu vou pedir para ela executar o máximo de repetições que ela puder. Logo em seguida, a gente vai fazer uma intervenção, trazendo essa exposição imaginativa, essa visualização com riqueza de detalhes. Isso vai ser feito por mim, com uma orientação. E aí a gente vai comparar os resultados da primeira série com a segunda, para vocês verem como isso realmente impacta a tua vida, impacta os teus resultados e como essa presença é importante. Sabrina, então agora a gente vai fazer o máximo de repetições que você puder com essa carga que a gente já estipulou. São dois querobels, cada um com 16 quilos. Lembrando que você tem que tocar o joelho da perna que está atrás ali no banco, no chão, tá? Para que a gente valide essa repetição. Ok? 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 Sabina, como eu te falei, a intervenção que a gente vai fazer é para que você tenha total consciência do teu corpo e dos movimentos que você vai executar agora. Para isso, a gente vai trabalhar com uma técnica de respiração que possa trazer a tua consciência para o momento presente, para que você possa se conectar com o teu corpo. E logo em seguida eu vou te pedir para fazer uma exposição imaginativa. O que é isso? Você vai fazer uma visualização de todos os movimentos que você vai executar. Quais são aqueles grupos que serão mais exigidos? O que você vai fazer no momento de maior dificuldade? Quando você começar a perceber que a fadiga está chegando. O que você vai fazer nessa hora? O que você vai pensar? Quem você vai acionar ainda mais? Quais serão os teus mecanismos para conseguir finalizar a tarefa e realmente levar o teu corpo ao limite? Como a gente falou anteriormente, para que você tenha realmente essa performance em alto nível, você precisa estar muito concentrada, muito focada e saber quais são os pontos de inflexão. Ou seja, quais são as dificuldades que você vai passar nesse processo e como você vai superá-los. Quando você faz isso previamente, quando a coisa aparece para você, fica muito mais fácil de você suplantar. E aí eu quero que você faça uma respiração que a gente chama de locomotiva. Você vai fazer uma inspiração pelo nariz e uma expiração pela boca. É importante que você perceba o teu abdômen se distendendo e se retraindo. Distendendo e retraindo. A medida que você sentir que o ritmo da respiração está encaixando, você pode ir tentando acelerar. Procura manter o foco na respiração. Pensa nessa expansão e retração do teu abdômen. Pode deixar a tua respiração voltar a acontecer naturalmente. A partir de agora, você vai visualizar com riqueza de detalhes o momento em que você pega o halter do chão, que você posiciona os teus pés, que você apoia uma das pernas ali atrás no banco. Você vai perceber agora a força na perna que está no chão, a ativação do teu abdômen, dos teus ombros segurando a carga, o teu corpo inteiro vai trabalhar em pró de executar esse movimento. A partir desse momento que você já se encontra na posição, você vai começar a agachar, o teu joelho da perna de trás vai tocar no chão e você vai subir. E aí eu não quero que você pense no número de repetições. Você vai pensar na execução que você está tendo. Imagina a velocidade que você está executando isso, como é a tua respiração durante a execução. Lembra que você está com um ponto fixo à tua frente e você não desvia o teu olhar em hipótese nenhuma. A tua concentração, a tua atenção é toda no teu corpo executando essa tarefa. E agora você vai chegando próximas às repetições mais difíceis. Esse exercício vai ficando mais difícil e você começa a ouvir a tua mente pedindo para você parar. Para que? Para que isso? Isso aqui é o suficiente. Não precisa ir além porque ela quer te manter ali naquela zona de conforto. Só que nessa hora você vai ouvir a tua mente falando isso para você, mas ao mesmo tempo você vai escolher continuar executando. Porque quem determina quem vai parar é você. Isso é um desafio pessoal, muito mais do que um agachamento. E agora você está pronta para comer esse peso aí. Vamos? Bora! Energia! Vamos, vamos. Vamos. Vamos, quer que manda? Vamos, vamos. Cara, fez na primeira série, fez 14 com o peso mais leve, ela fez 14 com a carga mais leve na primeira série, fez 20 vlau. Bom, se você acha que essas técnicas podem te ajudar de alguma maneira, procure usar isso como teu pré-treino mental e teu intra-treino mental. As dicas são, se você tem dificuldade de chegar até a academia ou se você quer performar lá, tenta usar uma música que te motive um pouco antes, use músicas com uma batida um pouco mais acelerada, que vão te trazer mais energia, tentem usar algumas técnicas de respiração, aqui na fábrica a gente tem várias que estão disponíveis aí no nosso canal também, sempre as mesmas para condicionar o teu cérebro a esse momento de enfrentamento. Eu sugiro a respiração porque ela pode ser feita em qualquer lugar e você pode usar não só para o treino, mas também para outras atividades da tua vida em que você queira trabalhar com alta performance. E aí eu aproveito já para deixar um recado para você que busca essa alta performance. Procure executar essa tarefa que você se dispôs com o máximo de atenção. Por exemplo, o que a gente vê nas academias hoje em dia é o aluno sentado na cadeira extensora respondendo mensagem no seu smartphone. O que a gente vê é um pai ou a mãe conversando com o filho ao mesmo tempo que está olhando Instagram. Isso acaba prejudicando imensamente aquilo que você chama de performance e isso traz um declínio muito grande para a qualidade do aquilo que você entrega, seja afeto para o teu filho ou seja um trabalho profissional. Queria agradecer a GPS pela oportunidade de mostrar o que a gente faz aqui na da Fabric. Não deixem de se inscrever no canal e se você realmente gostou do que viu aqui, eu espero que você aplique na sua vida e consiga atingir essa alta performance que todos nós estamos buscando. Valeu, beijo grande e até a próxima!